Boa tarde a todos. Queria-nos no mais agradecer o convite que me foi endereçado pelo Conselho Regional na pessoa do Sr. Presidente, Dr. João Maçano. Queria cumprimentar os meus colegas de painel e antecipadamente pedir-lhes desculpa por vir manchar aqui o dia deles. O tema não é assim muito interessante, enfim. E queria-vos agradecer a vocês antecipadamente também pelo bocadinho mal que vão passar agora. Bom, prometo não maçá-los muito. O tema que vos trago é o regime fiscal do arrendamento, sabendo-se de antemão que não existe um regime fiscal do arrendamento. Sabemos todos também que a fiscalidade está em todo lado, não é? Portanto, o mais certo que nós temos na vida é nascer, morrer e pagar impostos. No que toca ao arrendamento, isto é óbvio, como em tudo na vida, a fiscalidade está presente um bocadinho em tudo aquilo que se liga ao arrendamento. Porquê? Porque está ligado à detenção de imóveis, está ligado aos contratos que se celebram, tenham por objeto imóveis e, por primeira razão, o arrendamento. E está ligado ao rendimento que gera os imóveis, no caso, as rendas do arrendamento. Eu refiro-vos ali o imposto do selo entre parentes do IMT, sabendo-se que o IMT é um imposto que incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis, à partida não incide sobre o arrendamento, salvo em honrosas exceções, que vamos vê-las de imediato. Depois temos o imposto municipal sobre imóveis e o imposto adicional ao imposto municipal sobre imóveis. Enfim, mais uma novidade que nos trouxeram para carregar um pouco mais ainda os senhorios. Temos o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, que incide sobre o rendimento que é gerado pelos senhorios do contrato de arrendamento. E o rendimento das pessoas coletivas quando o senhorio seja uma sociedade ou uma entidade, uma pessoa coletiva. Temos, por fim, o imposto sobre o valor acrescentado, do qual vos falarei apenas à passante, porque, em regra, e como veremos, não é um tema que interessa muito ao arrendamento. Começando pelo imposto do selo, nós sabemos que, quando celebramos um contrato de arrendamento, é devido o imposto do selo. Este imposto é devido quando o celebramos, quando existam alterações ao contrato que envolvam o aumento do valor da renda, e, quando exista uma promessa de arrendamento e existe a despedilização do bem ao lucatário, é devido nesse momento. Qual é o facto tributário, então? É a celebração do contrato de arrendamento ou esta entrega do maio ao lucatário ou de subarrendamento. Este imposto incide, como veremos, pelo valor de um mês de renda, sendo que, várias questões se podem colocar aqui, designadamente quando as rendas não sejam de valor igual durante todo o período do contrato. É um imposto que é devido pelo lucador ou pelo sublocador, sendo a taxa de 10% sobre aquele valor que vimos, que é o valor da renda. O valor da renda, ou como vimos também, o valor do aumento estipulado para a renda, quando existem alterações ao contrato que envolvam esta alteração do valor. Temos algumas isenções previstas do imposto do selo, um dos quais são os contratos de arrendamento rural, de acordo com o novo regime geral do arrendamento rural, e depois temos aqui uma regra que não é bem uma isenção, em termos técnicos, não vos vou amassar com isto porque é de facto muito chato, é uma não sujeição ao imposto, que se verifica quando exista uma sujeição a IVA sem que o facto esteja dele isento. Quando é que isto pode suceder? Vamos ver mais à frente, designadamente quando, nas situações em que os contratos de alocação não estejam isentos de IVA. Neste caso, entende a melhor doutrina, eu concordo com ela, não sendo eu o melhor, mas que neste caso não deverá haver a sujeição ao imposto do selo e a IVA, sendo que, enfim, como em tudo o que diz respeito à fiscalidade, nem sempre há de ter estado de acordo à autoridade tributária, e neste caso tem gerado também alguma litigância. Como é que se liquida este imposto? Bom, a regra hoje em dia, como tudo o que sucede com a fiscalidade, é nós fazêmo-lo através do portal das finanças. Submete-se uma declaração, uma comunicação do contrato de arrendimento, como a cópia do contrato, e quando é que se deve fazê-lo? Até ao final do mês seguinte, há dequilo em que o facto tributário se verifica, ou seja, há da celebração do contrato. Existem situações em que o sujeito passivo, como vimos o lucratário ou o subarrendatário, poderá fazê-lo ainda através de papel ou balcão de um serviço de finanças, que são as situações de senhorios que tenham mais de 65 anos, ou as situações em que no ano anterior o senhorio tenha obtido rendimentos de arrendamento inferiores a duas vezes o índice de ambientação social, o que dará, segundo as minhas contas, qualquer coisa, cerca de 800 euros. Nessas situações ainda podem estes senhorios entregar a comunicação do contrato de arrendamento por papel ao balcão do serviço de finanças. Veremos também que são exatamente as mesmas situações em que os senhorios poderão ainda passar os chamados recibos em papel relativamente às rendas que cobrarem. Não o fazendo através do portal das finanças, como é a regra e como vos disse há pouco. Bom, disse-vos há pouco que o imposto do IMT é um imposto que, por regra, não é relevante para o arrendamento, a não ser relevante para o senhorio que teve que pagá-lo quando adquiriu o imóvel ao qual vai dar de arrendamento. Mas existem duas situações em que o Código do IMT considera a alocação ou o arrendamento como relevantes para efeitos do IMT. São duas situações em que o artigo 2º e nº 2 do Código do IMT, desenvolvendo o nº 1, e o nº 1 diz que se consideram sujeitos a IMT as transmissões onerosas de bens imóveis, transmissões onerosas de bens imóveis, portanto a transmissão de propriedades sobre bens imóveis, temos duas situações em que o Código do IMT vem equiparar a uma transmissão onerosa. São quais? O chamado alocação-venda, aquelas situações em que o arrendamento contém uma clausa em que se diga que no final deste contrato se transmite a propriedade para o arrendatário, uma vez satisfeitas todas as rendas acordadas, e os chamados arrendamentos ou subarrendamentos a longo prazo, isto é, a mais de 30 anos, seja esta duração estabelecida no início do contrato, ou resulta de prorrogação por acordo das partes na vigência do mesmo. Passamos agora para um terceiro imposto que interessa e de sobremaneira aos senhores. É o chamado Imposto Municipal sobre Bens Imóveis. Ora bem, é um imposto que incide sobre a propriedade de bens imóveis, é um imposto que é cobrado pelos municípios, que estabelecem dentro de parâmetros legais as taxas que devem ser aplicadas na cobrança deste imposto. É um imposto que é devido pelo proprietário, em regra, obviamente, pois temos outras situações, superficiários, etc., mas pelo proprietário do bem imóvel a 31 de dezembro de determinado ano. Este imposto incide sobre o quê? O valor tributável do imposto é o chamado valor patrimonial tributário. É o valor que está na caderneta perdial, que é o valor fiscal de um bem imóvel. As taxas do IMI podem ir dos 0,3% a 0,45%, dependendo do município onde esteja localizado o bem imóvel, tratando-se de prédios urbanos. Tratando-se de prédios rústicos, esta taxa é de 0,8%, sabendo-nos que, não tendo a vinda ainda uma atualização matricial do valor dos prédios rústicos a nível nacional, este ainda tem um valor muito reduzido. De há uns anos para cá, têm sido introduzidas algumas regras no sentido de, enfim, corrigir algumas iniquidades da lei fiscal, outras no sentido de penalizar alguns comportamentos dos sujeitos passivos, sendo que, se o imóvel for detido por um proprietário que esteja domiciliado, e aqui entenda-se, entendo eu, entendo alguma doutrina, e é a melhor doutrina, tem que ser uma pessoa coletiva, uma pessoa singular, se for um residente fiscal neste território, não o releva para esta taxa. Se for detido por pessoas coletivas domiciliadas, eu digo aqui Paris Fiscais, se bem que o termo técnico é outro, são territórios com regime fiscal privilegiado. A taxa vai ser de 7,5%. Depois, temos aqui duas situações em que as taxas do imposto podem ser incrementadas até ao seu triplo, que são as situações dos prédios urbanos de velutos, há mais de um ano, e dos prédios urbanos em ruínas, de acordo com o regime legal que define aquilo que são prédios urbanos em ruínas. Desculpa, aqui passamos já para um outro imposto, enfim, criado bem recentemente. Enfim, os proprietários passaram a ser os alvos preferenciais das alterações fiscais, porque de facto é fácil, é fácil tributar património, é fácil tributar quem não pode fugir e está sossegadinho. E temos aqui mais um imposto que vem gravar e vem prejudicar a vida dos proprietários. Este chamado imposto adicional sobre bens imóveis. O que é que é o imposto adicional sobre bens imóveis? Bom, é mais um IMI. É mais um IMI que incide apenas sobre os bens imóveis destinados à habitação. Tecnicamente, há uma exclusão. Exclui-se aqueles que são os bens imóveis destinados a comércio, a indústria e os qualificados como outros, para efeitos de IMI. O que é que cai lá? Caem os bens imóveis destinados à habitação. A forma como o legislador veio determinar a incidência deste imposto e a forma como é calculado é mais uma vez o legislador não legisla para nós legisla, enfim para si ou não sei para quem mas é mais uma vez uma salganhada e não é fácil por vezes de determinar aquilo que se pretende. Mas já temos que distinguir entre quais são os proprietários relevantes para efeitos do adicional ao IMI. Temos por um lado as pessoas coletivas e entes equiparados e temos por outro lado as pessoas singulares ou as heranças indivisas que para efeitos do adicional ao IMI também são sujeitos passivos do imposto. Este imposto incide em regra sobre a soma do valor patrimonial tributário dos imóveis que sejam propriedade de cada pessoa individual coletiva ou herança e divisa a 1 de janeiro de cada ano. Digam? É pois e aliás nós somos triplamente tributados quadruplamente tributados todos os dias mas mas é é mas pronto isto para dizer que é enfim é ferido com base à titularidade a 1 de janeiro de cada ano perguntar-me-ão então e porquê que não é a 31 de janeiro como o IMI não seria mais simples? É mas como naquele ano em que foi aprovado tinha que se fazer passar e cobrar o imposto portanto foi definido que era 1 de janeiro no caso das pessoas singulares ou herança em divisa o valor sobre o qual vai incidir o imposto é a soma dos valores patrimoniais tributários deduzido de 600 mil euros por cada proprietário ok? Isto quer dizer o quê? se eu tiver imóveis de valor patrimonial tributário de 1 milhão eu vou aplicar o imposto àquilo que excede 600 mil temos depois aqui todo um conjunto de situações em que podem imaginar isto se complica um pouco por exemplo temos aqui a situação dos cônjuges os cônjuges têm ambos imóveis certo? os 600 mil que nós deduzimos é por cada titular a lei vem dizer mas podem se quiserem optar por uma tributação conjunta quer dizer o quê? eu tenho imóveis no valor de 200 mil mas o meu cônjuge tem imóveis no valor de 1 milhão e 200 mil temos obviamente vantagem em somar uns e outros e aplicar os 600 mil que são a dedução de cada um de nós aos dois o que quer dizer que não vamos ser tributados ao invés eu não seria tributado se fosse tributado individualmente e o meu cônjuge que teria imóveis de valor de 1 milhão seria tributado sobre 400 mil na parte em que excede a dedução de 600 mil esta opção terá que ser feita pelo sujeito passivo parte da iniciativa do sujeito passivo fazê-la sob pena ser tributado de acordo com os dados que estão na matriz sobre os dados que estão para efeitos de IMI em que lá está o proprietário e esta opção é feita em abril de todos os anos mas eu posso ainda assim não querer ser tributado conjuntamente mas sendo eu casado sob o regime de comunhão existem bens que foram adquiridos antes do casamento e bens adquiridos na pendência do casamento pode haver interesse mais uma vez um interesse egoísta de cada um ou pode haver um interesse comum dos dois em dizer atenção este bem é meu é só meu este bem é de ambos os cônjuges esta é uma declaração que também tem que ser entregue é recetícia tem que ser entregue pelos interessados na sequência ou não desta opção para a utilização conjunta não se optando por exercer ou não se optando pela utilização conjunta como vos disse há pouco cada um dos cônjuges vai ter direito à sua dedução de 600 mil sobre os imóveis que são imóveis da sua propriedade existe aqui também enfim a fiscalidade é todo um conjunto de milhões de coisas não é impossível neste tempo falar de todas também por exemplo no caso das heranças indivisas é possível é possível o cabeça de casal com o acordo e declaração expressa de todos os herdeiros indicar os bens que fazem parte da herança e a cota parte de cada herdeiro nessa parte da herança porque já vimos há pouco pode ser obviamente bastante relevante porque sendo a herança indivisa considerada como um sujeito passivo para efeitos fiscais aqui passam a ser cada um dos herdeiros um sujeito passivo com direito a 600 mil a deduzir ao valor da base tributável ora bem as taxas as taxas do imposto são as que vêm das pessoas coletivas e antes equiparados a taxa é de 0,4% no caso de pessoas singulares ou herança indivisa aqui digo-lhes eu herança indivisa em que não tenha havido a opção por dividir pelas cotas partes de cada um dos herdeiros a taxa é de 0,7% até o valor patrimonial tributável de 1 milhão de euros relativamente aos bens imóveis porque está ali o calculado antes da dedução porque se forem a ver existem mais duas taxas que foram introduzidas uma delas há um ano que são sobre taxas adicionais se quiserem deixe adicionar ao IMI que incidem sobre a parte que excede cada parte deste 1 milhão de euros ou o valor patrimonial tributável de 2 milhões e para este efeito considera-se o valor todo é totalmente irrelevante a dedução dos 600 mil que vimos há pouco portanto o que interessa para isto é o valor patrimonial tributável dos bens somados se depois para efeitos do primeiro escalão deduzimos os 600 mil é outra questão e mais uma vez temos também uma taxa especial que é igual à do IMI dos 7,5% para os bens imóveis que sejam detidos por entidades que estejam domiciliadas em território de regime fiscal privilegiado não está aqui neste slide mas também vos digo que existe ainda uma outra taxa que é uma taxa que reproduz enfim um pouco esta que está aqui que é para os bens imóveis que sejam detidos por pessoas coletivas mas que sejam afetos à habitação dos seus órgãos sociais ou cônjuges destes membros de órgãos sociais passamos para o IRS bom o IRS é um imposto como todos sabemos infelizmente incide sobre os rendimentos das pessoas singulares no caso do arrendimento são as rendas enfim é lá a palice durante muitos anos as rendas foram tributadas apenas e tão só com os chamados rendimentos perdiais rendimentos de categoria F e durante muitos anos também o arrendamento as rendas do arrendamento eram tributadas por englobamento englobamento é o que é juntá-las aos rendimentos de todas as categorias e depois aplica-se uma taxa geral de imposto que todos nós sabemos que é uma taxa que vai até aos 48% progressiva dá uns anos para cá isto tem sofrido algumas alterações hoje em dia sem lhes maçar muito eu diria que existem duas formas de nós optarmos por enquadrar a tributação dos rendimentos das rendas perdiais uma delas é a categoria F que se vai aplicar se nós não fizermos nada a outra é afetar o usador lembrou-se esta coisa deliciosa que é afetar o arrendamento a uma atividade comercial por variadíssimas discussões fiscais e não fiscais nós sabemos que o arrendamento não é um ato de comércio mas assim o usador quis e a verdade é que nós hoje em dia podemos se quisermos incluir o arrendamento as rendas do arrendamento tributadas como rendimentos de categoria B já vamos ver o que é que é preciso fazer para o efeito vamos ver primeiro em primeiro lugar as diferenças entre ambas a chamada categoria F os rendimentos perdiais a regra a regra é que as rendas do arrendamento vão ser tributadas por tributação autónoma a uma taxa de 28% o que é que esta tributação autónoma quer dizer exatamente o contrário do englobamento que vos disse há pouco quer dizer que estes rendimentos vão ser como que segregados e é aplicada uma única taxa de imposto sobre estes arrendamentos depois de deduzidas as deduções para essa redundância que cabam a este rendimento é aplicada uma taxa mas este é o regime de regra eu posso querendo posso querendo sujeitá-las ao englobamento em que é que isto não é vantajoso depende do valor sendo englobado como vos disse há pouco nós vamos aplicar uma tabela de taxas progressivas até ao terceiro escalão até ao terceiro escalão a taxa é de 23% portanto se o meu nível de rendas se o meu volume de rendas for um volume de rendas que em valor não chega ao terceiro escalão em teoria é-me mais vantajoso aplicar o regime do englobamento mas não só existe também um regime que se chama um regime de reporte de perdas fiscais dir-me-ão ninguém tem perdas no arrendamento não tem há muitas situações em que aquilo que são os meus gastos dedutíveis em obras no imóvel nos imis que nós vimos etc podem ser superiores ao meu valor do rendimento esta perda que eu tenho fiscal se eu optar pelo englobamento eu posso utilizá-la nos 5 anos seguintes se o regime for o regime da tributação autónoma não posso ok dito isto esta é a taxa dos 28% é a taxa global o ano passado fomos surpreendidos o legislador vai-se lembrando de vez em quando lembra-se vamos fazer justiça social por via fiscal cada tiro cada mel que são sempre tiros nos pés e desta vez brindou-nos com uma nova taxa enfim a própria formulação da lei é difícil e diz o que? diz que vamos para fomentar o arrendamento de longa duração esta taxa de 28% pode ter reduções pode ter reduções de taxa se o prazo estipulado para o arrendamento ou para a renovação do arrendamento se situar em alguma destas franjas que eu vos vou dizer se for superior a 2 anos mas inferior a 5 a redução é de 2% se se renovar outra vez temos mais 2% ok? o limite inferior é sempre 14 se o prazo for superior a 5 mas inferior a 10 a redução é de 5% mas imaginem-se que a seguir eu renove por 10 então vamos para o escalão a seguir e vamos aplicar uma redução superior o limite inferior é sempre os 14% chatuando nos casos de arrendamento em que seja estipulado um valor de 20 anos ou mais para a sua duração em que a taxa se é reduzida aos 10% ou seja há uma redução de 18% coloca variedíssimas questões o legislador não responde existe um ofício circulado da autoridade tributária que responde a algumas primeira questão o regime legal só é aplicável a contratos celebrados a partir de 1 de janeiro de 2019 perguntar-me-ão então e os anteriores não é aplicável então eu que anteriormente já tinha celebrado um contrato de longa duração posso estar a ser tributado a 28% sendo o meu contrato até de uma duração superior a uma pessoa que tenha estipulado um prazo de 3 anos posterior a 2019 em que tem uma tributação de 26% portanto isto só se aplica nestes casos dos contratos anteriores às renovações depois isto coloca todo um conjunto de questões vou só dar aí o exemplo de uma então e se a renovação não for no final de um ano for no meio do ano imagino que era um contrato de 5 anos que é renovado em junho e junho já estou a facilitar imensos os cálculos por 2 anos portanto temos 5 temos que ver se é anterior a 2019 estes cálculos enfim quem mexe com o arrendamento sabe que quando foi da entrada em vigor das alterações temos sempre que pensar um pouco nisto enfim a verdade é que podemos ter várias taxas aplicáveis a um só contrato e a contratos semelhantes taxas de IRC diferentes de IRS diferentes veremos e este ano vamos ter a prova do algodão se o sistema informático da autoridade tributária estará preparado para todos estes cálculos esperemos que sim como é que se determina o rendimento da categoria F os chamados rendimentos perdiais são as rendas para um lado são os nossos rendimentos proveitos aos quais nós deduzimos os gastos que sejam efetivamente suportados pelo sujeito passivo para obter ou garantir esse rendimento e que se encontrem devidamente documentados isto é o que diz a lei quais são os gastos em regra que aqui cabem as despesas de manutenção e conservação condomínio seguro de incêndio o IMI o Imposto Social da Seperação do Contrato enfim e variados outros que vocês se poderão lembrar desde que passe neste crivo que é o crivo da indispensabilidade para obter ou garantir os rendimentos mas a lei diz que há três tipos de rendimentos de encargos que não são exigíveis quais são os gastos na autoridade financeira eu senhorio que adquiri um imóvel com recurso a crédito e pago rendas ao banco para garantir as rendas que vou cobrar não posso deduzir estas rendas na categoria F depreciações o que é uma depreciação basicamente é a perda de valor de um bem todos os anos em função do decurso do tempo não é? veremos mais à frente que para efeitos de outro tipo de rendimentos podem ser levadas em conta e por fim o que os jogadores chamam mobiliário eletrodomésticos e artigos de conforto e decoração o que se percebe em certa medida mas poderia-vos dar milhares de exemplos em que estes artigos e estes gastos são importantes e de facto fundamentais para eu garantir as rendas que vou cobrar dito isto temos apenas ainda dentro dos rendimentos perdiais da categoria F situações de benefícios fiscais estes que vos trago aqui são os mais relevantes estão previstos no artigo 71 número 7 do estatuto dos benefícios fiscais e que estão enquadrados no pacote do chamado regime da reabilitação urbana diz-nos este preceito número 7 deste artigo 71 que são tributados a uma taxa de 5% independentemente do prazo os rendimentos perdiais decorrentes do arrendamento de imóveis situados em áreas de reabilitação urbanas e recuperados nos termos das respectivas estratégias de reabilitação se vocês forem olhar para o artigo é só jardões só chavões o que é que é importante nós percebermos está ou não está inserido uma área de reabilitação urbana é fácil de ver Lisboa é quase toda ela Porto é quase todo ele no caso o que é que é importante nós sabermos é importante que para efeitos do regime de reabilitação urbana hoje em dia é importante que antes das obras seja feita uma vistoria em que ateste o estado em que está o imóvel e depois das obras é feita uma outra vistoria em que ateste que foram cumpridos ou que foi incrementado o estado do imóvel em dois pontos de coeficiente cumpridos estes requisitos estaremos em condições beneficiadas deste regime eu penso que sim embora outras questões se coloquem que é e se eu vender amanhã o imóvel o proprietário que a seguir vai adquirir o imóvel também vai poder beneficiar destes 5% bom o Bilex non-distinguished eu creio que pode até porque o benefício é um benefício ao arrendamento à reabilitação e arrendamento do bem não é um benefício ao proprietário só por ter o bem portanto enfim mas são questões que se colocam depois temos também e aqui enfim confesso a minha maior ignorância porque são temas que aparecem pouco que são os imóveis passíveis de atualização faseada nos temas do artigo 27 e seguinte do restinho do arrendamento urbano e que sejam objeto de ações de reabilitação como vos disse há pouco no IRS os rendimentos perdiais os rendimentos do arrendamento podem ser tratados como categoria F ou podemos optar por enquadrá-los como categoria B grandes diferenças categoria B são sempre sujeitos a englobamento como nós vimos há pouco na categoria F temos uma taxa especial de 28% aplicável a categoria B é sempre sujeito a rendamento dentro desta categoria B existem dois regimes distintos há um chamado regime simplificado que é o regime para quem tenha obtido rendimentos desta natureza inferiores a 200 mil euros no ano transato é o regime regra e existe o regime da contabilidade organizada que é o regime obrigatório para quem tenha excedido este nível de impostos a este nível de rendimentos no ano anterior ou por opção mesmo que não tenham sido excedido posso optar por ele quais são as grandes diferenças bom no regime de contabilidade organizada eu vou apurar o rendimento como se de uma empresa se tratasse eu vou ter que ter um técnico de contas e eu vou ter os meus rendimentos passo as minhas os meus recibos às minhas rendas eu vou deduzir os meus custos os meus custos contabilísticos dir-me isto não é igual ao que nós vimos há pouco não desde logo porque ao contrário do que nós vimos há pouco não existe a limitação ao tipo de custo que é elegível para a terminação do rendimento e isto isto o que é que ele quer dizer com isto bom por exemplo as depreciações todos os bens do chamado imobilizado onde estão os imóveis têm um período de vida útil definida contabilisticamente eu devo refletir todos os anos a depreciação porque é que este bem perde de valor de ano para ano eu posso achar que é nenhum eu posso achar que é 100% eu posso ter um bem de um ano para o outro vejamos os computadores é um bom exemplo coisas que compramos hoje e que amanhã já não servem para nada porque entretanto o software mudou e porque etc mas a lei diz-me assim não tudo bem vocês podem terminar o período do que quiserem nos perfeitos fiscais existe um montante que todos os anos vos é permitido que vocês deduzam isto está previsto num diploma à parte em que me diz que por exemplo para os bens imóveis a regra é que o período de vida útil me permite uma amortização de 5% ao ano ok portanto 20 anos isto pode ser muito relevante obviamente porque isto é determinado sobre o valor do imóvel o valor contabilístico deduzido 25% que é do valor do terreno presumido mas também os custos de natureza financeira os encargos financeiros como vimos há pouco também para efeitos de determinação dos rendimentos categoria F eu não posso determinar os encargos pago ao banco não posso deduzi-los no regime de contabilidade organizada eu posso fazê-lo em linhas gerais esta é a grande diferença o regime simplificado porque é que isto é vantajoso bom para já não tenho nenhum técnico de contas de limião então mas porque é que não opta pelo regime dos rendimentos perdiais vai aplicar 28% e vai para o categoria B como vimos como vamos ver temos outro conjunto de obrigações acessórias porquê? porque no regime simplificado tal como sucede os nossos rendimentos enquanto profissionais enquanto titulares de rendimentos da nossa atividade de advogados também temos direito a isto este regime simplificado é um regime que define um valor de custos presumidos forfetário diz-me o que mesmo que não tenha documentos não tenha nada 5% 5% no caso do arrendamento não é muito de irmião de facto não é mas 5% de custos vocês vão ter portanto o imposto é aplicado aos remanescentes dos 95% isto pode ser relevante porque eu posso não ter custos relevantes para efeitos posso ter um rendimento que me garanta um rendimento relevante mas não tenho encargos para deduzir portanto o que é importante nós percebermos é que antes de aconselharmos os nossos clientes ou no nosso caso somos nós os senhorios pensar antes fiscalmente o que é que eu vou fazer pensar que tipo de despesas é que eu tenho que nível de rendimento é que me vai gerar vou ter perdas não vou ter perdas que outros rendimentos é que eu tenho para além do arrendamento portanto tudo isto é muito importante para escolhermos o regime fiscal que é complexo e que hoje em dia pode ser escolhido para o arrendamento bom isto já vimos escolhendo por enquadrar os rendimentos perdiais na categoria B eu tenho um conjunto extra de obrigações acessórias que a lei me impõe desde logo eu só posso fazer esta opção se entregar uma declaração de iniciatividade ou no nosso caso de alteração de atividade porque nós já todos a entregamos em que vamos dizer eu para além da minha atividade profissional tenho outra que é de arrendatário a de senhorio depois temos que todos os meses pagar a um contabilista certificado para nos fazer a contabilidade e somos obrigados a emitir o chamado recibo verbo a fatura recibo por cada renda que cobrarmos passamos do IRS para o IRC o que é que é o IRC? bom é o Imposto sobre Arrendamento das Pessoas Coletivas porque é que é importante aqui? porque os senhorios não são só pessoas singulares são também empresas o que é que é importante reter no caso do arrendamento no caso das Pessoas Coletivas bom em primeiro lugar cada vez mais importante nós temos investidores não residentes a adquirir imóveis em Portugal para arrendar imóveis de rendimento e a primeira decisão que tem que ser tomada constitui-se ou não uma sociedade em Portugal para deter este imóvel porque é que isto é importante? é importantíssimo desde logo pela forma como é determinado o rendimento num caso ou no outro no caso do não-residente que não tenha sede ou direção infectiva em território português o rendimento é apurado como se de IRS se tratasse vimos há pouco que as regras que o IEF não anda muito longe o que é que eu posso dizer para além disso os gastos comuns são o que? são gastos que a sede teve que te beneficiou também esta pseudo-entidade que é a detentora do imóvel aqui e eventuais benefícios fiscais já se eu tiver uma sociedade é completamente diferente porque em primeiro lugar porque a regra é que eu posso deduzir os encargos todos e aqui eu não disse isto mas também há alguns encargos do próprio sócio ou gerente muitas vezes reduzem como sabemos a fatura fiscal das sociedades e depois porque posso deduzir prejuízos fiscais dentro dos limites que a lei prevê 75% do lucro tributável mas posso fazê-lo o que no caso de um não-residente sem estabelecimento estável em Portugal não é possível fazê-lo bom taxas diferença para o que vimos há pouco não-residente residente uma sociedade residente paga 21% de IRC mais de ramas municipais mais de ramas estaduais sendo o caso um não-residente sem domicílio sem domicílio nem estabelecimento estável em território português paga 25% sobre o rendimento dito isto apenas para terminar a regra quando falamos de arrendamento é que o IVA é irrelevante cada vez mais no entanto se calhar muitos de vocês já perceberam que isto não é bem assim ok a regra está prevista no artigo 9 29 do código do IVA diz que está isento de IVA o arrendamento o que é que é o arrendamento isento de IVA é o arrendamento de paredes nuas ok não está isento a disponibilização de um bem se para além da parede nua eu disponibilizo qualquer serviço adicional o que é que é um serviço adicional perguntem bem até vem entender por exemplo se eu mobilar um imóvel já pensar em ter um regime de alojamento local depois de outro arrendamento a alguém que vai fazer essa exploração não, não neste primeiro lugar este imóvel já tem imóveis portanto já pode ser pensado como porque é que isto é muito importante bom o IVA são 23% ok todo o cuidado é pouco cada vez mais os contratos se complexizam falámos há pouco aqui nos contratos de exploração de espaços em centros comerciais um melhor exemplo disto neste caso ótimo porque à partida estamos salvaguardados desta discussão isto é a utilização lógica e comercial IVA nem vamos atravessar mais mas muitas outras situações em que isto não acontece a lei prevê expressamente meia dúzia de situações em que o legislador já nos diz e aqui a me passando vos digo que o legislador do IVA é um legislador comunitário e era economista o que eu também sou jurista como todos nós mas para legislar garanto os que são melhores que nós e na lei veio expressamente dizer não não está incluído aqui nada disto processões de serviços de alojamento locação de áreas para recolha de assinamento coletivo de veículos locação de máquinas e outros equipamentos de instalação fixa contratos de que decorra imagino eu vou mobilei uma sala para apresentações para apresentações para formações esta decedência deste espaço não é um arrendamento para efeitos de IVA não é isento de IVA uma última chamada de atenção para uma outra situação em que pode não haver isenção de IVA porque os próprios sujeitos passivos podem ter interesse nisso e existe um regime que se chama regime de renuncia à isenção do IVA quando é que isto é aplicável? quando estejamos perante sujeitos passivos que só pratiquem operações sujeitas em imposto que tenham direito a deduzir o imposto dos inputs dos encargos que tenham suportado e que vão afetar o imóvel a atividades tributadas neste caso ao contrário do que é a regra as rendas vão ter IVA que será à partida dedutível esta renda por quem a suporta e quem eu senhorio que liquida este imposto vou entregá-lo ao Estado e a transmissão do imóvel para além do IMT também tem o IVA dir-me-lhe mas qual é o interesse disto tudo? é simples imaginem que vão fazer obras nesse imóvel e vão suportar uma pipa de massa com obras e com o IVA das obras porque as obras têm IVA tudo tem IVA eu se for afetar este bem imóvel a uma atividade isenta de IVA diz-me a lei que eu não posso deduzir nem recuperar este imposto que eu suportei nos meus inputs portanto eu posso ter interesse em renunciar a esta isenção e fazer baixar a minha fatura fiscal porque o IVA é repercutido num terceiro é sempre um outro que paga o IVA não somos nós são os nossos clientes e neste caso é o senhorio que o paga portanto é cada vez mais um tema que está em cima da mesa também designadamente quando falamos de hotelaria está muito em cima da mesa no leasing então nem se fala porque a regra do leasing imobiliário é haver renúncia à isenção exatamente para que estas obras este valor seja recuperado mas fica esta nota que é um tema também de algum relevo dito isto peço-vos desculpa não vos levo mais tempo muito obrigado que está em cima da mesa está em cima do leasing